Puxa pra meia, puxa pra meia Isso Puxa pra meia e sobe agora Não não Sobe, sobe, sobe Sobe, puxa, não tem que passar não, cara Tem que puxar pelo menos pra meia, isso É, agora de perto, ó Dá ele que pega, dá ele que pega Dá ele que pega, dá ele que pega Puxa pra meia, puxa pra meia Puxa pra meia, puxa pra meia Puxa pra meia, puxa pra meia Não, não, recupera pra meia Aí, aí, cien quilos, dá-te cien quilos Aí vai, 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 vai Que não tem de volta Seguinte a cana no tesú Andá no tesú, chavito, dá, dá, dá Vem cá, vai, 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 vai Cuidado, suidado 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Sobe, 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 sobe Arroba, 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 arroba Tira o braço daí, vamo Tira o braço agora, porra, agora O corpo tem que passar, aproxima o corpo, hein Peso e passa, volta Não vai cruzar, hein Sobe, sobe, sobe Vem cá 3 10 Vamos lá. 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 Vamos lá.